Minutinho à atenção de vocês. Empresários, associados, conselheiros e funcionários. Chegamos em mais uma data especial, a do aniversário da nossa Crédito Amo. São 35 anos de crescimento sustentável e vivenciando diariamente o associado. São 35 anos de trabalho para agregar renda ao associado e sua família. São 35 anos de atendimento humanizado. Nesses 35 anos, com foco no associado, a Crédito Amo representa muito mais do que crédito. É a solução financeira sustentável e o pilar financeiro do associado. Hoje, nas 51 agências, seus 500 funcionários, profissionais dedicados, compartilham diariamente na busca da realização dos sonhos dos mais de 28 mil associados e se serem gratificados por participarem dessa história. Reafirmamos que somos uma instituição financeira cooperativa, que oferece a maioria dos produtos financeiros que o mercado disponibiliza. Mas nós somos diferentes. Diferentes pelo atendimento humanizado e personalizado, pela geração de resultados aos alvos associados e que mesmo com o passar dos anos, a essência do cooperativismo e os associados não foram deixados de lado pela Crédito Amo. Como parte das comemorações desses 35 anos, teremos a palestra que versará sobre os riscos cibernéticos dentro do tema Educação Financeira e que será transmitida hoje, às 7 horas da noite, no canal da Cuamo no YouTube. Na sequência, teremos a distribuição dos cofres de moeda personalizados da Crédito Amo para fomento do ato de poupar e que certamente ficará na nossa memória por muitos anos. Também, como materialização do seu aniversário, foi lançada a segunda edição do Festival Automotivo da Crédito Amo, em condições especiais no que se refere à taxa, ao prazo e financiamento, 100% do valor da compra com adicional do respectivo seguro. Finalizando, reiteramos nossos agradecimentos a todos os associados que transformam a Crédito Amo no seu domicílio financeiro e compartilham o seu crescimento. Aos conselheiros e funcionários que harmoniosamente têm contribuído sobre maneira para o sucesso da Crédito Amo. Atuamos pelo esmero que diariamente tem demonstrado os objetivos da Crédito Amo e com foco central nos associados. E uma menção especial a Deus que tem alimentado diariamente a fé de todos nós nos propósitos da Crédito Amo. Hoje é dia de comemoração pelos seus 35 anos gerando benefícios sustentáveis aos associados e contribuindo com a prosperidade da sociedade. A continuidade do crescimento da Crédito Amo e de todos nós começa com o senso de pertencimento e que temos que pôr em prática a cada momento em nossas atividades. Parabéns a todos. Crédito Amo junto com você sempre. Assina a carta ao Silvio José Goldoni, presidente executivo e José Arrudo Bellacini, presidente do Conselho de Infeitação. E para cantar os parabéns e para representar a todos os nossos associados neste momento especial, convido o Adelson e a esposa, e seu filho, para cantar os parabéns aqui e a gente cortar o bolo juntos. Parabéns a todos. Muito obrigado a todos, tá? Tá certo a servida e é pra vocês